Boa noite às irmãs, boa noite a todos os irmãos. É uma grata satisfação estarmos aqui reunidos novamente, sempre felizes por dedicarmos esse tempo que estamos aqui juntos, buscando um caminho de luz, de esclarecimento, buscando autoconhecimento e todas as coisas que através do evangelho de Jesus, através da doutrina de espírito que nós encontramos. Hoje temos a nossa irmã, que é estudante, trabalhadora da casa, que vai nos agraciar com uma palestra. Mas antes vamos passar para os recados, informando que todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, nós temos aqui na casa o atendimento fraterno. É o momento de uma conversa fraterna, privativa, para esclarecimentos, para desabafos, para um momento de abrir o coração, onde os trabalhadores da casa podem atender para fazer essa escuta e também para esclarecer alguma coisa através da doutrina espírita, que seja para a melhoria dessa pessoa, na intenção sempre de fazer um atendimento fraterno, que seja um espaço aberto, que às vezes a pessoa não encontra em outros lugares ou às vezes ela não tem acesso com famílias, não tem um ambiente que ela possa abrir seu coração. e através do agendamento, nós temos o agendamento na recepção da casa, a pessoa pode ir até ali e dizer eu gostaria de ter um atendimento fraterno, ou através do WhatsApp, o número é 9-2003-9410. Então pode ser divulgado para outras pessoas que nós conhecemos também. Algumas das nossas palestras das quartas-feiras, elas são gravadas, elas são colocadas na rede social a partir das sextas-feiras, também o mesmo horário, a partir das 20 horas. Então, quem acompanhou pode rever as palestras, fica lá gravada nas nossas redes sociais, pode divulgar para outras pessoas que não puderam assistir também. Nós temos aqui na casa uma caixinha, caixinha de orações, onde a gente coloca o nome de pessoas que sabemos que estão necessitando de preces, mas lembrando sempre que o mais importante, além de colocar o nome na caixinha, é que no final, no momento que nós temos a prece e o passo coletivo, seja mentalizado, seja lembrado dessas pessoas. Então, mesmo aqueles que assistam depois a palestra gravada, tirem o mesmo momentinho para poder fazer uma mentalização, fazendo suas preces para as pessoas que necessitam. Aqueles que quiserem também podem trazer garrafinhas de água, nós podemos deixar ali ou deixar conosco, são águas que serão fluidificadas pelos benfeitores espirituais durante o momento da palestra, esse é o momento final do passo coletivo. Como já falei do final do passo coletivo, é uma prece que é conduzida para o final, esse é o momento onde os aplicadores de passe estarão se dirigindo até as pessoas, então basta que nós estejamos no nosso lugar e que estejamos receptivos, mentalizando aquilo que necessitamos, aquilo que devemos buscar, fazendo também nossas preces. Na nossa recepção, nós temos vários livros, tem livros para venda, livros para empréstimo, então aqueles que quiserem se interessar e com mais esclarecimento podem buscar esses livros, e além dos livros que temos na recepção, nós temos nas segundas-feiras, das 20 às 21h30, temos a atividade de estudo introdutório da doutrina espírita. É um estudo aberto, não é necessário conhecimento prévio, não é necessário que tenha, o grupo se iniciou em abril, mas pode ingressar em qualquer momento, porque é um momento de esclarecimento, um momento de realmente esclarecer as dúvidas, para que depois, tendo a intenção de continuar mais estudos, nós temos outros grupos oferecidos aqui na casa. A nossa hermã Ieda Dapper, ela traz para nós o tema Água e Fluído de Vida. Vamos, um pouco, antes de começar a assistir a palestra, fazer a nossa prece inicial, nos preparando, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, que nos trouxe os ensinamentos do amor, a forma como podemos seguir as leis divinas, e tudo isso, temos através do Seu Evangelho, do Seu exemplo, estamos hoje mais uma vez reunidos buscando esclarecimentos que nos aproximem daquilo que está de acordo com a Sua vontade, Senhor. Nesse momento que estamos reunidos, também pedimos que a espiritualidade maior possa nos acompanhar, possa nos auxiliar na nossa compreensão, e no mesmo período que possam atender todos os nossos irmãos de sofrimento, que eles recebam as boas influências, essas boas vibrações que aqui se farão. Em Teu nome, Senhor, pedimos autorização para iniciar a tarefa de hoje, solicitando que Seu amor e Sua paz nos envolvam, agora sim, que assim seja. Boa noite a todos, então. Sejam cada um de vocês muito bem-vindos à nossa casa, que aqui possam se sentir acolhidos e também um pouco apacentados, nutridos pela palavra do Cristo. Bem, costumamos muito falar aqui na frente, muitas vezes, que somos responsáveis pela saúde da nossa casa mental, dos nossos pensamentos, da nossa casa mental. Mas pouco tem se usado este espaço aqui para falarmos sobre a proteção do ambiente, sobre a proteção da nossa casa, da nossa casa que é, na verdade, quem nos alimenta, quem nos acolhe, e proporciona inúmeras experiências, tanto experiências culturais, afetivas e espirituais. Este espaço que falo, que a gente deve aprender cada vez mais a proteger, realmente é o nosso planeta, espaço abençoado, criado por Deus, para o nosso progresso moral. Porque é através dessas nossas várias existências que a gente vai progredindo progredindo e se preparando para a nossa verdadeira pátria, para a nossa verdadeira vida, que é a espiritual. A nossa federativa, ela cada vez mais, ela tem se importado com esse tema da sustentabilidade e está se preocupando cada vez mais em colocar na sua filosofia a questão da sustentabilidade. Criaram um departamento que é o Saber Ambiental que está divulgando e nos incentivando a trazer este assunto também, porque nós precisamos nos ater a ele. Hoje, então, iniciando, contribuindo um pouquinho por isso, eu trago o assunto, a questão da água. Mas a nossa conversa, ela não se limitará simplesmente na questão da preservação da água. Eu busco aqui uma reflexão bem mais profunda e bem mais ampla, sublime, de certa forma, que pode auxiliar a nossa saúde e também o nosso bem-estar. Coincidência ou não, hoje, quando eu acordei, eu vi que hoje é o dia mundial do oceano. E me informaram também, relembraram, na verdade, porque a gente vai se doido sobre um dia, que a superfície da Terra é 70% coberta pelas oceanas. Aí eu lembrei assim, puxa vida, a gente, o nosso corpo, ele é formado 70% de água. Isso seria uma coincidência? Isso é um equilíbrio? Isso é o que exatamente? Mas a gente aí começa a pensar que tudo se encaixa com tudo. E realmente a gente se atenta ali e realmente a gente precisa cuidar dessas questões. A água, ela é um recurso essencial, tanto para a criação quanto para a manutenção da vida. E apesar de ela ser abundante no planeta, o recurso de água potável ele é imitável. Graças a Deus o círculo hidrológico ele funciona perfeitamente, ela é um reloginho. A gente tem água aqui, um estado líquido, ela evapora, depois sobe de novo, a quantidade dessa água não se altera nunca. Temos a mesma quantidade desde os tempos dos dinossauros, desde que foi criado o planeta. Então, a quantidade a gente tem a mesma, mas a qualidade não. A nossa água potável está cada vez mais escassa. Espíritas ou não, esse olhar, esse nosso olhar no século XXI, tem que se ater também a essas questões, porque senão não estamos compreendendo minimamente todos os livros sagrados, sejam eles a Bíblia, o Corá, o Alcorão, e muito menos ainda os nossos livros básicos do Espiritismo, que desde que foi feita a primeira edição de 1857, nos traz já essa necessidade de cuidar da nossa água, do nosso planeta, dos nossos recursos naturais. Mas eu inicio aqui, antes que essa minha fala, por uma citação de Jesus, tá? Está em Mateus, no capítulo 10, versículo 42, e diz assim, a água é fluido de vida que jorra como oferenda da natureza sublime de Deus, servido em todas as frentes da nossa vivência, desde o organismo humano até a lágrima, que é espelho dos sentimentos e dos sentidos, até a fonte que sacia nossa sede, ao mar que alimenta o estômago e se faz presente também em toda higienização física e espiritual. percebam que ele falou higienização física e espiritual, porque se olharmos a água simplesmente por uma questão de limpeza física, ela já é um elemento que revigora o nosso corpo, e não só internamente quando tomamos um copo de água fresca, ela revigora o nosso corpo na nossa limpeza de água. Se um banho de chuveiro já nos renova a energia, eu não vou nem perguntar, não vou nem dizer como recarrega a nossa bateria, um banho de rio, um banho de lagoa, um banho de mar, de cachoeira, é simplesmente uma energia que entra diretamente no nosso corpo. Mas a fala, a fala de Jesus, ela vai além dessa limpeza física, e Matheus nos dá uma introdução da água como elemento de limpeza espiritual, e assim ele complementa. E qualquer um que tiver dado, só que seja, um copo de água frio, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Galardão que é sinônimo de recompensa, de gratidão, de salário, algum serviço prestado. Então, aquele que der um copo de água em nome, em memória de Jesus, a recompensa já está garantida. Nos deixando bem claro o quão grande e generoso, curativo até, é ofertar a água com bons propósitos a alguém. Quando falamos em ofertar um copo de água fria, em nome de Jesus, não estamos falando apenas a compaixão de matar a sede de alguém. Diz respeito a valores e a recursos bem mais profundos do que isso. Diz respeito a recursos espirituais. A física já nos diz que a água é um elemento muito simples. H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula do oxigênio. E, talvez, por causa disso, talvez por essa constituição tão simples que a água tenha, ela é um dos elementos mais receptivos da Terra. Quando a gente fala receptivo, a gente fala em generoso. A água é um elemento extremamente generoso. Ela é uma base simples e pura. quando aquecemos a água, colocamos ali uma porção de uma erva. A casca, a folha, a flor, a raiz, né? Ela adquire as propriedades, ela aceita as propriedades daquele elemento. É o nosso chazinho que muitas vezes tira a nossa ansiedade, ajuda na nossa digestão, faz com que consigamos dormir melhor, não é? Então, assim, e nesse inverno nada mais gostoso que um chazinho bem feitinho mesmo. Então, a água, gente, ela é muito generosa, mas ela é mais generosa do que isso ainda. Além dessas propriedades físicas que ela aceita, ela também, através da nossa vontade e da inovência ambiental, ela capta daquilo que mandamos, emitimos. Ela adquire propriedades que nos trarão benefícios, benefícios que estão de acordo ou diretamente proporcional com a irradiação magnética e espiritual que direcionamos a ela. Bem, o que eu quero dizer com isso, então? A água, ela é uma base pura em que a medicação do céu pode ser impressa. é a nossa água magnetizada, a nossa água fluidificada, onde recursos substanciais que dão assistência ao nosso corpo e também à nossa alma podem ser acrescidos pela espiritualidade, mesmo que este processo seja totalmente invisível aos nossos olhos. Então, além de higienizar meu corpo, de hidratar internamente, porque somos 70% feitos de água e a gente precisa tomar água porque elimina a água, nela também poderá estar a providência do álcool, a medicação necessária em benefício da carne e do espírito, sempre que estivermos doentes, regritados, enfraquecidos, necessitados de recor às nossas energias. Então, a água, ela já não é mais somente aquele líquido transparente que nós tomamos para matar a nossa sede. A água é uma fonte que nos abastece de amor terapêutico. Isso mesmo. A água, ela é uma fonte que nos abastece de amor terapêutico. Emmanuel, no livro Segme, psicografado por Chico Xavier, nos fala sobre essa água fluidificada e diz assim, a criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que, por enquanto, escapam à análise da inteligência e a linha favorável recebe-nos a influenciação de modo claro, condensando linhas de forças magnéticas e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e por. bom, vamos retirar essas palavras mais difíceis, linhas de forças, princípios elétricos e vamos simplificar isso aí. A criatura que reza exterioriza poderes que a gente não consegue entender completamente ainda, mas a gente, a água, ela recebe de modo claro essas substâncias curativas. e é simples, simples assim, a fonte e ele prossegue, o Emmanuel prossegue, a fonte que procede do coração da terra, que é a água e a rogativa que flui do hímo da alma, que é a prece, quando se unem na difusão do bem, operam milagres. O espírito que se eleva na direção do céu é antena viva, captando potenciais de natureza superior, podendo distribuí-las a benefício de todos os que lhe seguem a marcha. E completa, ninguém existe órfão de semelhante amparo. Aqui, Emmanuel nos diz que nós podemos ser essa antena viva que capta potenciais da natureza superior, da superioridade da espiritualidade, porque ninguém está excluído de receber esse amparo. E ele conclui, para auxiliar a outra ou a si mesmo, basta a boa vontade, a confiança positiva. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais, solução das suas necessidades físicas ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. Eu diria que bebe depois, senão não vai fazer muito efeito mesmo. E este é o verdadeiro e sublime ensinamento do copo de água pura abençoado nos céus. O mesmo copo de água frio que falou Jesus e Mateus nos relatou. Emmanuel, nesse mesmo livro, segue-me na página 171, diz A água é passível de adquirir qualidades de natureza sutil e fluídica, tendo como agente a ilusão de uma vontade, água magnetizada ou fluidificada. Essa água tem como agente as propriedades que lhes quiseres investir, depois a gente vai ver isso, e tem um poder medicamentoso que atua sobre o perispírito e indiretamente contribui para restabelecer o corpo carnal. Pois bem, a água frutificada é a água normal, acrescida de fluidos curadores, uma água magnetizada e de forma mais efetiva, magnetizada também por fluidos espirituais, deve ser usada com respeito e como o medicamento. Aqui só nos cabe realmente um alerta muito importante, a medicação terrena ela nunca deve ser afastada desse tratamento, é o nosso principal tratamento, a água fluidificada ela é, funciona completamente, ela deve ser utilizada mas juntamente com todos os conselhos e medicamentos dados pelo nosso médico terrena. então, ela nunca será um substituto ao medicamento, tá? No livro dos espíritos, já no capítulo 2, Kardec nos inicia no entendimento desse acréscimo de propriedades em outros elementos e na pergunta 33, ele faz a seguinte pergunta, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, é isso que deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Assim, a água que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio se torna corrosiva quando adicionamos uma molécula a mais simplesmente de oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio de ação magnética dirigida pela vontade. Bom, se colocamos uma molécula a mais de oxigênio a água se torna um ácido e literalmente dá água o ácido de forma semelhante como disse se direcionarmos a água uma má intenção uma energia negativa de curativa essa água não vai ter nada, não é? Mas se pela ação da vontade numa oração sincera no bem direcionamos boas intenções os espíritos virão em nosso auxílio adicionarão a ela fluidos curativos e ela generosamente receberá essas propriedades terapêuticas e agirão diretamente no equilíbrio do nosso espírito e do nosso corpo. Ok, então os espíritos já nos disseram que sim que a água recebe essas propriedades mas é possível que isso aconteça somente movido pela nossa vontade? E ali no capítulo 8 intitulado No Laboratório do Mundo Invisível no Livro dos Médiuns Kardec nos fala sobre a ação magnética curativa no item 131. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo mas inexplicável até hoje o da mudança das propriedades da água por obra da vontade o espírito atuante é um magnetizador quase sempre existido por outro espírito ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica e acrescenta no final a vontade é atributo essencial do espírito que quer dizer do ser pensante esteja ele encarnado ou desencarnado e na como forma de contribuição na revista espírita de 1864 na página 21 temos a seguinte informação de que entre os diversos tipos de magnetismo o mais poderoso deles ainda é a prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus a maior o maior magnetismo o mais poderoso deles é a nossa prece quando dirigimos uma alma sincera a Deus organizando então essas informações magnetismo é o processo de atração e repulsão de energia magnetismo é energia todos os corpos da natureza emitem energia então também emitimos o magnetismo que provém do fluido do homem é o magnetismo humano o que provém dos espíritos desencarnados é o que costumamos chamar de magnetismo espiritual o fluido magnético tem então duas fontes muito distintas espíritos encarnados e os desencarnados essa diferença de origem do magnetismo produz uma diferença muito grande na qualidade do fluido e de seus efeitos tentem adivinhar qual deles é o mais puro o nosso ou o espiritual a moral do espírito está diretamente ligada à qualidade do fluido quanto mais elevado o espírito mais depurado e bem fazejo é o fluido que ele acrescenta à água e é por isso que eles vêm ao sol sim para que a água magnetizada ou fluidificada tenha um efeito muito maior e mais rápido de cura no nosso organismo então vamos lá a prece potencializa energia nós exteriorizamos fluidos magnéticos produtos de nossa vontade da nossa intenção do nosso desejo de curar e de ajudar de forma determinada e confiante incluindo nas moléculas um novo potencial energético fazendo com que essa água seja enriquecida para o bem a quem dirigimos ou a nós mesmos e nesse processo somos auxiliados pelos espíritos que se utilizando do nosso fluido humano que combinado com o fluido espiritual transmutam manipulam e imprimem qualidades e substâncias curativas e vêm ao nosso auxílio tudo isso gente é ainda uma forma muito grosseira de entendermos esse processo porque ele é bem mais complexo do que isso eu estou aqui falando sobre ele mas eu também não tenho a compreensão exata de como ele funciona o que sabemos e podemos agora ter a certeza depois dessas citações nesses livros de que realmente a água fluidificada pode ser um remédio para a nossa cura principalmente a nossa cura espiritual mas também a boa no item 176 na questão terceira do livro dos médiums Allan Kardec pergunta sobre a influência dos espíritos junto aos magnetizadores e a pergunta é a seguinte há entretanto bons magnetizadores que não creem nos espíritos e eles respondem pensas então que os espíritos só atuam no que creem neles? os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos todo homem que nutre o desejo do bem os chama sem se dar conta disso do mesmo modo e pelo desejo do mal e pelas más intenções chama os maus espíritos bom essa parte é muito clara acreditando ou não se temos bons propósitos somos auxiliados se temos bons maus propósitos não serão os bons espíritos que virão ao nosso auxílio no livro O Consolador pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier ele nos esclarece sobre o uso como usamos a água fluidificada no tratamento administrado pelos espíritos amigos a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito a outro doente a água pode ser fluidificada de modo geral em benefício de todos todavia pode ser um caráter particular para determinado enfermo e neste caso é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo quando colocamos quando colocamos a nossa água aqui se a intenção é para o uso geral da nossa família colocamos isso no nosso pensamento e vamos dirigir a espiritualidade olha essa água é para a minha família quando colocamos para uma pessoa em específico vamos também comunicar claramente a eles essa água é para essa pessoa ou no momento do passe seria um bom momento também de nos comunicarmos com eles aí ele pergunta existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura a presença de médiuns curadores alguma reunião especial a caridade não pode atender as situações especializadas a presença de médiuns curadores bem como reuniões especiais de modo algum podem constituir o preço do benefício às doentes porque os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação independe do concurso medianico considera apenas os méritos individuais então a espiritualidade ela sempre vai prestar auxílio mesmo que não exista nenhum médium curador na casa ou em casa porque também podemos dispor do nosso próprio de água em casa orar tomar ou dar de tomar alguém porque em maior ou menor proporção essa questão pela questão dos méritos mas a água sempre irá nos fazer bem no livro da Gênesis no capítulo 15 milagres no item cego de nascença Kardec também faz referência já a fluidificação e diz quanto ao meio empregado para sua cura evidentemente aquela espécie de lama feita de saliva e terra nenhuma virtude podia encerrar a não ser pela ação do fluido curativo de que fora impregnada é assim que as mais insignificantes substâncias como a água por exemplo podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sobre a ação do fluido espiritual ou magnético ao qual elas servem de veículo ou se quiserem de reservatório então fica bem claro para a gente aqui nesta passagem que o que curou não foi necessariamente a lama ou a saliva mas foi o fluido magnético que estava impregnado essa mistura Terezinha Oliveira no livro Fluidos e Vasses no capítulo 13 intitulado a água fluidificada nos giz a água fluidificada ao ser ingerida é metabolizada pelo organismo que absorve as quintessências que vão atuar no perispírito a semelhança do medicamento homeopático esta dádiva é terapia para os desequilíbrios emocionais debilitação orgânica desgastes obsessivos e lesões dos órgãos a água fluidificada é bálsamo tal como passe e apresse são fontes de amor e que temos de preservar com todo o respeito que ela nos merece mas como toda uma estrutura necessita sempre de abscessos fortes eles estão na disciplina e no bom senso nunca esqueçamos de agradecer esta sublimidade vocês perceberam que ela nos alerta sobre a disciplina e sobre o bom senso água fluidificada mas com ações e comportamentos de disciplina e de bom senso é também é um mérito referido antes e aí sim ela é um remédio tipo homeopático para a alma e para o corpo mas essa dádiva que é a água fluidificada usamos somente nós os espíritos encarnados e a resposta mais bela para mim e por isso que eu escolhi esta para trazer aqui está no capítulo 10 intitulado Bosque das Águas no livro Nosso Lar psicografado por Chico Xavier ditado pelo espírito André Luiz Nosso Lar é uma das muitas colônias espirituais que temos ao redor do nosso lobby e lá Lízias convida André Luiz a conhecer o Bosque das Águas e este belíssimo Rio Azul e então vem a fala de Lízias Na Terra quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água Em nosso lar contudo outros são os conhecimentos Nos círculos religiosos do planeta ensinam que o Senhor criou as águas Nesta cidade espiritual aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhantes Tádiva Conhecendo-a mais intimamente sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura com certos princípios suscetíveis de serem captados à luz do sol Já ouviram falar em água solarizada? Coloca-se a água no sol e depois de um certo tempo quando ela tiver energizado a gente todo também é um dos trabalhos oferecidos pela espiritualidade Mas continuo suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual Na maioria das regisões da extensa colônia o sistema de alimentação tem aí suas bases A magnetização geral das águas do rio azul é para que sirvam a todos os habitantes do nosso lar com a pureza imprescindível transformando-se então em suprimentos de substâncias alimentares e curativas no que André Luiz então diz No planeta jamais recebi elucinações desta natureza Bom para André Luiz enquanto ele esteve encarnado ninguém havia dito isso mas ele já nos alertou neste livro de que a água é um bem a ser cuidado então que possamos fazer cada um de nós um pouquinho por isso E Lícias acrescenta O homem é desatento Há muitos séculos o mar equilibra-lhe a moradia planetária O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico A chuva dá-lhe o pão O rio organiza-lhe a cidade A nossa cidade é uma das cidades organizadas pelo rio Ela se desenvolveu ao longo do rio Como a a maioria das cidades no planeta inteiro Então a presença da água Ele continua A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço Entretanto ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo esquecendo que é filho do altíssimo antes de qualquer consideração Virá tempo contudo em que copiará nossos serviços encarecendo a importância desta dádiva do Senhor E esta é a boa notícia né Sempre quando a gente está se encaminhando assim pro final a gente traz uma boa notícia O homem copiará esses cuidados Cuidaremos ainda desta dádiva assim como cuidam lá no nosso lar E Lízias acrescenta Compreenderá então que a água como fluido criador absorve em cada lar as características mentais de seus moradores tanto boas quanto ruins Então já ouviram falar alguém dizer assim ó mas eu estava com tanta raiva mas com tanta raiva que até aquele copo de água que eu tomei me fez mal Porque a água absorve tanto as características boas quanto as más Então vamos cuidar da atmosfera da nossa casa né Vamos ser mais fraternos mais compreensíveis mais brandos para que a água também possa nos trazer esses benefícios né E segue Lízias A água no mundo meu amigo não somente carreia os resíduos dos corpos mas também as expressões da nossa vida mental A água carreia ela carrega ela elimina todas as toxinas do nosso corpo ela carrega também as nossas toxinas mentais Porque somos 70% feitos de água Então se estamos estressados as nossas moléculas no corpo também se estressam porque elas são feitas de água né Não sei se alguém já assistiu um filme ou viu algum vídeo ou viu alguma fotografia de uma molécula de água exposta a um estresse a um rock pesado por exemplo aí tira uma fotografia da molécula de água ela é densa escura disforme uma molécula feia aí quando eles colocam uma música clássica uma música lenta uma música bem leve ela se torna a fotografia dela fica belíssima ela se torna tem uma cor linda então ela absorve essas energias ela adquire as energias mentais as energias dos nossos sentimentos a do ambiente quando a gente vai em algum lugar e muitas vezes a gente chega em algum lugar e diz tá eu não tô me sentindo bem a gente tá captando aquela energia né Elízias prossegue a água será nociva nas mãos perversas útil nas mãos generosas e quando em movimento sua corrente não só espalhará bênçãos de vida mas constituirá igualmente um veículo da providência divina absorvendo amarguras ódios e ansiedade dos homens lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima nesse instante Elízias se calou André Luiz relata fixar os olhos na corrente tranquila do rio que lhe despertavam sublimes pensamentos eu sinceramente um dia ainda espero conhecer esse rio azul poder olhar pra ele e sentir toda essa tranquilidade mas confesso que eu não tenho pressa de ver isso espero que a espiritualidade lá em cima tenha ouvido essa última parte e finalizando essa minha exposição eu repito o que nos disse Terezinha de Oliveira nunca esqueçamos de agradecer esta sublimidade lá e eu apresento ainda que nunca nos esqueçamos de cuidar da manutenção e da pureza dessa sublimidade lá e dela fazer sempre um bom uso agradeço por estarem aqui por dedicar um pouquinho do seu tempo pra nos ouvir e que Deus que Jesus esteja sempre nos nossos orações muito obrigado muito bem nós agradecemos agradecemos porque é uma reflexão muito boa muito profunda muito atual muito necessário e o entendimento de que a água não é só pra nossa saúde física mas é pra nossa saúde espiritual isso é um acréscimo muito importante pra gente desenvolver daqui pra frente se até hoje nós pensamos só na poluição da água e no quanto ela nos prejudica ao corpo físico com esse entendimento a gente vai repensar toda a nossa relação não só com a água né tudo que a natureza nos oferece então gratidão mesmo realmente um dia foi um dia propício pra falar sobre o tempo agora agora pra encerrar nós vamos chamar nossa irmã Eremi ela vai fazer a prece conduzindo o passe coletivo e mais uma vez agradecemos a presença de todos estaremos novamente na próxima quarta-feira se Deus quiser então todos estão convidados a nos encontrar novamente gratidão A Federação Espírita do Rio Grande do Sul convida você para participar da campanha O Evangelho no Lar e no Coração Faça e ensine a fazer Amplie o bem que existe em você O Evangelho no Lar é um encontro semanal com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita sob a assistência dos benfeitores espirituais O Espírito Bezerra de Menezes afirma que o Evangelho no Lar é Cristo falando ao coração Então como fazer? Escolha um dia da semana no horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos Crianças também podem participar assim como os visitantes ocasionais Caso esses visitantes não sejam espíritas devem ser convidados e esclarecidos sobre a finalidade da reunião O Evangelho no Lar pode ser realizado por uma só pessoa e o roteiro a ser seguido é o mesmo É recomendado deixar sobre a mesa uma jarra ou um copo com água para cada participante a fim de ser magnetizada pelos benfeitores espirituais Roteiro para a reunião Inicie com uma prece simples e espontânea Faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo Comece desde o prefácio lendo um ou dois itens em sequência ou de forma aleatória Leia de forma clara e pausada proporcionando um momento de reflexão para todos os presentes Comentários sobre o texto lido devem ser breves e contando com a participação dos presentes deixando claro o ensino moral aplicado às situações do dia a dia Após faça preces pelo próprio lar pelos parentes pelos amigos e por todos os que estão ligados à família encarnados e desencarnados pela comunidade por todos os que governam e administram pelo país e pela paz no planeta Peça que a água seja magnetizada pelos benfeitores espirituais Encerre com uma prece simples sincera e preferencialmente espontânea agradecendo a Deus Jesus e aos bons espíritos Após a prece beba a água magnetizada Lembre-se que a prática do Evangelho no lar não deve ser transformada em reunião mediúnica Toda intuição e inspiração que possam ocorrer devem ficar no campo dos comentários gerais no momento oportuno Paz no lar Paz na humanidade Participe da campanha O Evangelho no lar e no coração Amplie o bem que existe em você Faça e ensine a fazer Saiba mais em www.fergis.org.br ou afa arroba fergis.org.br O Evangelho no lar O Evangelho no lar O Evangelho no lar O Evangelho no lar